Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os motares e companhia que nos seguem. Hoje vamos falar de um campeão de vendas aqui da loja, que é o Caber Duque 2. É um capacete flip-up, modular, como é mais comum de ser chamado. É um capacete fantástico mesmo, este capacete nós já o vendemos há quase 6 anos, é um modelo que brevemente vai ser substituído já pelo modelo novo, já com a nova homologação, mas continua a ser um capacete muito, muito bom. Eu costumo dizer que este é o capacete todo terreno, é o capacete dos estafetas, porque isto tem uma robustez brutal. Eu tive um capacete deste durante 5 anos, mais ou menos, e o dia em que o estriei e o dia em que deixei de o usar, ele estava igual a nível de encaixes, de toda a robustez do capacete. É como digo, é um capacete que é simples no manuseamento, mas muito, muito robusto. Isto tem um uso intensivo, é do melhor que pode haver. Este capacete é um capacete em policarbonato, com interior hipologénico, um interior bastante confortável. É como disse, eu usei-o durante 5 anos, mais ou menos, e não tive qualquer problema com o capacete. A nível de conforto, de ruído, apesar que há sempre quem ache que os capacetes são ruidosos, há muita gente que... A sensibilidade nos ouvidos varia muito de pessoa para pessoa. Eu pessoalmente nunca achei este capacete ruidoso, mas lá está, vai de cada um. Estes capacetes custam 209,90€, em cores lisas, e há o azul Yama, que fica muito bem... Isto é mesmo, é a referência de cor, é Yama Matte Blue, fica mesmo muito bem nas Yama Tracer, nas Teneres 700, nas MT's, com aquele azul matte, até naquelas scooters, eu penso que é N-Max também, que também tem esta cor, fica brutal, fica mesmo... É a cor exatamente a bater com a cor da moda. Há o azul, há o cinza Anthracite, que é o Gun Metal, há o branco, há o preto matte. Depois nos decorados, estamos a falar de até 259,90€, portanto são mais 50€ do que na versão lisa, e também há aqui algumas decorações e ainda há mais algumas que não temos cá neste momento. Portanto, voltando aqui ao capacete, isto é um capacete com dupla homologação, porque nem todos os capacetes modulares podem legalmente circular assim, ok? Eles têm que ter, os capacetes têm que ter a dupla homologação, têm que ter a homologação P&J, que faz aqui referência no capacete. Para isto, tem que ter alguma coisa que garanta que em andamento isto não acontece. Neste caso, no caso deste capacete, ele tem aqui um bloqueio, que ativando o bloqueio, a queixeira não baixa. Eu costumo também dizer a quem compra este capacete, que no caso deste capacete, como ele é tão robusto nos encaixes, coloquei e não faz falta nenhuma, é como eu digo, eu usei o meu durante 5 anos e nunca mexi nisto. Não faz falta, mas tem que o ter para poder ser homologado. Outra característica que este capacete tem, vem com pinlock incluído, que é sempre uma mais-valia. Tem o óculos escuro, como todos os modulares hoje em dia têm. Outra coisa que ele tem, é 5 estrelas nos testes Sharp. A Sharp é uma empresa que faz testes a capacetes, é uma empresa independente, que faz os testes a capacetes. E este capacete, aliás, quase todos os cabergues têm 5 estrelas. Isto também, por si só, é uma mais-valia. Outra característica que é do melhor que pode haver. É que isto é um capacete modular que pesa 1,550 kg. É dos capacetes modulares mais leves do mercado. Para ser mais leves do que isto, já temos que entrar em carbonos e tricompósitos, porque dentro dos de termoplástico, ou policarbonato, ou seja que nome lhe dêem, dificilmente encontramos um capacete modular com peso tão baixo. Pronto, é isto. O capacete tem estas entradas a dar aqui na frente, tem a entrada a dar aqui na parte de cima do capacete. É um capacete que é... A Cabergue é uma marca italiana que fabrica em Itália. Portanto, ao contrário de muitas outras marcas conhecidas, e das quais nós temos cá várias, que são marcas europeias, mas que depois fabricam na Ásia, na China, mais propriamente, a Cabergue continua a fabricar em Itália. O capacete vem preparado para intercomunicadores. Podem usar o intercomunicador da Cabergue, ou qualquer outro, porque ele vem preparado para ser usado com intercomunicadores. e pronto, e basicamente é isto. A nível de decorações há para todos os gostos. A Cabergue não é uma marca muito expansiva a nível de decorações. Não faz decorações muito vistosas. Se calhar a mais vistosa de todas será esta aqui, que tem os florescentes. De resto, mesmo esta que também tem florescentes é muito discreta. Há assim esta versão com rosa. Há esta aqui. Eu penso que havia, eu acho que já não havia um todo florescente, mas isto está a cair um bocado em desuso. Agora já não se usa tanto os capacetes todos florescentes. E eu penso que ele já não tem nenhum este capacete. A cor de M-Metal é uma cor muito bonita. É um cinza escuro, um cinza antracido escuro, que é muito bonito. O preto mata, é o preto mata. É sempre a cor que mais se vende. Seja em que capacete for, é sempre a cor que mais se vende. E pronto. Eu volto a dizer. Este sofá deste azul é muito bonito. E é um capacete que me agrada bastante. Mas, como disse, há para todos os gostos. Temos aqui 7, 8, 8 configurações diferentes de cores. Portanto, não faltam opções. Os preços variam entre os R$ 209,90 e os R$ 259,90. Aqui na loja e no nosso site, nós estamos com uma campanha em tudo o que é cabergo com 10% de desconto. Vale a pena, vale a pena, porque o capacete de R$ 209,90 passa a R$ 188,91. É uma diferença ainda considerável. E é como lhe dizem, é como lhe dizem, é que vos lhe disse. Este é um capacete com 5 estrelas nos testes sharp. Seguríssimo. Leve. Muito, muito robusto. Isto é um capacete para durar. Não é um capacete frágil. Não é um capacete que se vai deteriorar com o tempo. Não é. Acreditem que não é. Eu falo mesmo, neste caso, falo mesmo por experiência própria. E é isto. Bom fim de semana. Fiquem bem e até uma próxima. Tchau.